Meu Deus, joguei errado, mano Mano, será que vai bater na marronzinha minha ali, mano? Tomara que não, por favor Beleza, pega essa aqui, ó Minime efeito aqui, só pra não bater na branca, né, mano Beleza Beleza Ele quer que bate na branca, sabe? Ele quer que bate na branca, aí bate na borda de cima e vai lá Ó Foi a mesma coisa que a minha, né? Tipo, mas essa dele tava mais difícil Pã, pã, nossa, vai lá certinho, ó Pã, pã, pã Nossa, mano Ó Ó Mancai, por favor, mancai, por favor Ó, galera, ó, não, quando o pai fala assim, ó Eu vou matar, porque eu vou matar, mano Nossa